Então, os caminhos da pesquisa. Essa pesquisa, ela se iniciou de outra forma. O objetivo não eram as cartas de Ronald Carvalho. O meu interesse era a reunião dos ensaios esparsos e pensando esses ensaios no contexto da produção de Ronald. Essa era a primeira fase da pesquisa. Eu pensava analisar esses ensaios e compará-los com os ensaios de Mário de Andrade percebendo aquilo que poderia os aproximar e aquilo que os distinguia. Tendo isso em vista, eu elaborei um projeto que se intitulava O Clássico do Canto Novo. O Clássico do Canto Novo é uma alusão que Bandeira fez a Ronald Carvalho numa carta que ele trocou com Bandeira. Nessa correspondência entre eles, Bandeira se referiu a Ronald como o Clássico do Canto Novo. E, então, eu achei interessante o título e bem expressivo do que era Ronald Carvalho. Para ler esses ensaios, eu entendi que era importante ler as correspondências dos modernistas brasileiros que cercavam Ronald, como que eles entendiam Ronald. Foi assim que eu percebi que, além do Clássico do Canto Novo, o Ronald também era conhecido como o homem que fazia conferências. Era essa outra alusão que Mário de Andrade faz, também numa das correspondências, Mário de Andrade se referia a ele dessa maneira. Então, era o Clássico do Canto Novo, o homem que fazia conferências. E essas duas percepções eram vistas, ora, de uma maneira muito positiva e ora, de uma maneira muito negativa. Nem sempre ser o Clássico do Canto Novo era bem visto, apesar da sonoridade da expressão. Então, a minha hipótese era que a consulta e o exame da correspondência dos modernistas talvez acarretassem em maior intensidade para a análise que eu almejava. E constatei, naquela em que Ronald era objeto do debate, essas duas características principais, somadas a duas outras, que eram a beleza da escrita e a divulgação erudita. Também características que nem sempre eram vistas de uma forma positiva. O fato de ele escrever com muita ordenação do pensamento, com muito ornamento à sua linguagem, nas cartas desses modernistas, me fazia, ressoava que, às vezes, essa concepção era uma concepção vista de uma maneira negativa. Então, eu parei para refletir se Ronald teria pensado, teria discutido com Mário de Andrade. Daí, eu, em síntese, nessas cartas que eles trocavam, eu poderia afirmar que, no círculo intelectual dos modernistas, ao discorrer sobre os atributos da escrita elegante e a capacidade difusora de Ronald, ora eles faziam de uma orientação positiva, ora com orientação negativa. Então, durante a pesquisa, eu não negligenciei esses dois atributos e comecei, então, a questionar mais ainda as cartas, vendo as cartas como um laboratório clandestino do movimento modernista brasileiro. Essa expressão laboratório clandestino, ela estava, entre aspas, eu não sei por que não está, ela está no livro da professora Brigitte Dias, que apresentou hoje cedo. Através dessas cartas, no caso do movimento modernista, podemos refletir sobre os impasses daquele tempo e sobre o caráter heterogêneo das posições assumidas. Como a carta é um espaço equivalente a uma tribuna, na qual discursos são formatados e posições assumidas ganham concretude, identifiquei em Mário de Andrade uma personagem ímpar para se compreender a figura de Ronald. Pautando a discussão por outros ângulos que não puramente estéticos e de vanguarda, Mário de Andrade, também em diálogo epistolar com seus colegas, percebia o papel de Ronald Carvalho por outro prisma, destacando os projetos de institucionalização da cultura brasileira e o trabalho de intercâmbio cultural com outras culturas, as quais Ronald oferecia efetiva contribuição. Diante disso, a atenção que eu concedia aos estudos de outros escritores, essa atenção me conduziu à indagação de questões salientes nos debates travados entre os pares, teriam levado Mário e Ronald a se corresponderem. Foi assim, então, que eu vim até o IEB. Foi assim que eu vim às cartas que o Ronald escreveu e expediu para Mário de Andrade. E nesse período, era o ano de 2008, essa pesquisa já dura algum tempo, aqui no IEB havia uma cláusula que para mim foi muito bem-vinda. era necessário, para que eu pudesse pesquisar e ter a possibilidade de, eventualmente, publicar essas cartas, eu precisava da autorização da família. Para que eu tivesse, então, a autorização da família, eu precisei ir até eles, conversar, dialogar e ter acesso também ao acervo pessoal do escritor, que estava esparso, que estava confuso. Então, do IEB ao acervo pessoal. Tratava-se, nesse acervo, de um espólio muito confuso. Muitas mudanças sofridas pela família, mas ali estão conservados vários documentos. Correspondência, poesia, prosa, recortes de jornais, entre outros. Que eu digitalizei, porque, para eu poder ter acesso a esse material, eu também... Naquele momento, eu fazia uma pesquisa na Unicamp. E eu solicitei à família a transferência... A transferência desse material para lá. E o acordo foi a digitalização desse material, que foi o que eu fiz. Ali no acervo, então, eu encontrei... Raquel, não está indo. Eu encontrei... Agora vai. Aí. Essa é uma carta, um manuscrito de uma carta de Ronald Carvalho para Nestor Vitor. Exemplos da documentação localizada. Cartas, são várias, não um conjunto de diálogo, mas tem um exemplo disso, manuscrito de uma carta que foi publicada. Uma carta aberta, mas está ali o manuscrito. E para outros modernistas também, há manuscritos dessas cartas abertas. Recortes de jornais, tanto dos ensaios que Ronald publicou, como também da repercussão do acidente que culminou com a morte dele. E a tradução de poesias brasileiras. No caso, esse daí é um exemplo de uma tradução de Gonçalves Dias, mas ele traduziu poemas de todos os clássicos, os cânones do século XIX, tanto românticos quanto do realismo. Diversos escritores passaram pela tradução, para o espanhol e para o francês, de Ronald Carvalho. Aqui é um manuscrito de um poema do livro Jogos Poeris, que é um dos livros que Ronald vai discutir posteriormente com Mário de Andrade. Mas ele também, ali, está bastante conservado, uma correspondência com a sua esposa. Já que nós estamos falando de Ronald, além desses outros documentos, e a correspondência de Ronald. O exame da epistolografia de um autor, complementado pela exploração do seu acervo pessoal e pelo estudo de outras fontes, tem recebido o olhar mais cuidadoso da crítica literária contemporânea, alimentando o espaço da investigação acadêmica. Seguindo essa orientação geral, procurei justapor em diálogo as cartas e a diversidade de documentos ali localizados. Refiro-me tanto às cartas em que Ronald é objeto, as de terceiro, quanto às que ele é sujeito. De um modo geral, seja eles pedindo, seja sendo comentário de cartas, destacam-se as referências ao intercâmbio nacional e estrangeiro vivido entre os escritores. São indícios que nos permitem cogitar que o exame da trajetória de Ronald Carvalho apresenta algumas configurações da rede social do período, seja em relação à convivência internacional, seja no tocante ao empenho em preparar o terreno para fertilizar o movimento modernista em terras nacionais, como se vê pelas muitas conferências que ele proferiu ao longo de todo o país, mas também fora do país. Desse modo, qual é o perfil que nós temos de Ronald? Ele tem um perfil, inicialmente um perfil gregário, chamava as pessoas para a sua casa, ali foi lugar de muitos salões, de muitos encontros, mas esse perfil gregário só estará completo se for divisado ao lado do seu duplo, à partida. Os sucos profundos deixados pelas constantes viagens cedo se fizeram presentes na formação do escritor, fosse como estudante, fosse como diplomata. Assim, com essa constatação, aquele projeto inicialmente, o clássico do Canto Novo, se desdobrou e eu formulei outro projeto chamado De Malas Prontas, A Viagem e o Modernismo em Ronald Carvalho, que está aqui em andamento. E esse projeto visa perceber as cartas que ele teve que proferir em razão da sua profissão. Ele era diplomata e vivia em viagem constante. Essas viagens fizeram de Ronald um marido epistolar. Eu chamei Ronald marido epistolar porque no seu acervo pessoal estão conservadas muitas das cartas que ele trocou enquanto ele estava em viagem. Fosse nas conferências, pelo movimento modernista, fosse em exercício do seu papel de diplomata. Ali tem as cartas de Paris e aqui, vamos ver, durante a semana de 22, em que ele manda uma correspondência para a sua esposa falando da sensação que ele tinha da cidade de São Paulo. Como a cidade de São Paulo ficou impressa no seu sentimento. Eu vou ler aqui para vocês. Tenho andado numa roda viva, visitas, ensaios, preparativos para a festa, o diabo. O nosso graça tem sido de uma fraternal amabilidade. Ainda não me deixou. Já me apresentou aos milionários da terra. A julgar pela família Prado, a sociedade paulista é de uma figura parisiense. Gostou do parisiense? Mas, sem blague, os Prado são gente muito amável. Ainda não vi a cidade, se não de relance, através das portinholas dos automóveis. Falta-lhe, porém, uma cócega, uma coisa que me tem feito melancólico. O movimento, o turbilhão sonoro de carros, bondes, carroças, sinos do nosso rio. Lembra-te da nossa cidade há uns 15 anos atrás? Pois bem, em matéria de vida e agitação, esta recorda este tempo. A construção no centro da cidade é mesquinha, com algumas exceções. Em alguns lugares, parece que estamos em São Cristóvão. Nada aqui se parece, mesmo de longe, à Copacabana. Tudo é pequeno, tudo está na vizinhança. Essa é uma carta de 12 de fevereiro de 1922, em que nós podemos perceber como a paisagem paulistana mudou um pouco. E também mudou em relação à percepção que se tinha. A percepção que Ronald tinha da cidade diferia de alguns de seus colegas contemporâneos, que só conheciam São Paulo, talvez. Como homem de seu tempo, a paisagem urbana assume representação fulcral no olhar e na sensibilidade de Ronald, como se vê por este exemplar. Para ele, faltava à cidade um elemento que lhe parecia essencial a uma metrópole, o barulho. Esta carta transmite, em tom informal, notícia dos bastidores do renomado festejo de 1922, armando sua argumentação pela subjetividade. Nesse domínio, entre o subjetivo e o ficcional, também, numa outra carta à esposa, expedida no ano seguinte, Nova York é descrita como paradigma da imagem moderna, no que isso abriga de atraente e repulsivo. Vou ler um trecho de uma outra carta. Estou chegando a Nova York. Escrevo-te do alto de um milhão de andares. Entre um barulho infernal de automóveis, aqui há mais de um milhão. Bondes, apitos, buzinas e vozerios. A cidade é realmente uma coisa espantosa, mas dá a impressão que só com rios de ouro pode ela recebermos a recebermos amavelmente. No melhor estilo da crônica, essa carta prossegue com informações e impressões sobre Nova York, oferecendo ao mecivista a oportunidade para descortinar a rápida impressão provocada pela cidade. Nisso consistem dois aspectos estruturadores da sua vivência no modernismo percebidos pelo seu conjunto episcolar. Quais sejam? Um, o apreço pelo olhar descritivo da paisagem urbana. Na carta que ele expede para a esposa, desfalar dos lugares, comentar a paisagem, era uma constante, como se quisesse torná-la partícipe do que ele estava fazendo. Em segundo, o intercâmbio cultural vivido na ordem cidadina e no deslocamento, o que levou o poeta a buscar na metrópole a sua experiência moderna. Os dois exemplares referidos deixam entrever o modo como Ronald vivenciou o seu tempo, o que pode ser identificado tanto nos elementos descritos, a impressão causada pelas cidades, quanto nos nomes das personagens envolvidas nesta carta à família Prado, nos seus livros de poema, ele, principalmente em toda a América, os títulos são intitulados com nomes de cidade, a cidade se torna para ele um lugar, um espaço de matéria poética. Assim como o estilo epistolar também nós vamos ver presente nesse livro Tão da América, que é uma forma de desmembramento lírico desse estilo. Falar de suas cartas, principalmente para a esposa, é entrar em contato com as modulações de um cronista com a simplicidade discursiva e penetrante visão do mundo. Mas, e com os demais modernistas? Aqui nós vamos ver a sociabilidade modernista. Essa fórmula de cronista, essa fórmula de querer contar a cidade, é uma fórmula bem manipulada na sua correspondência com Mário de Andrade, com Ribeiro Couto, a carta a Ribeiro Couto estava em outro arquivo, no arquivo de Monteiro Lobato, mas vários, ele se correspondeu com vários escritores. dentre os modernistas, a que tem um conjunto acabado é, naturalmente, a de Mário de Andrade, conservada aqui no IEB, como eu já mencionei. Em 1923, Ronald Carvalho, exercendo seu papel difusor, aquele exercício de divulgador, aquele exercício de homem que fazia conferência, que eu já havia falado, ele vai ao México proferir uma série de palestras sobre o Brasil, propalando a cultura e a política nacionais. De lá, manda notícias, descreve os lugares que visita e transmite sua perspectiva do programa em curso. No fundo, Mário de Andrade, nós podemos encontrar o aspecto do Ronald, difusor, e aí eu trouxe um trecho para vocês. É a primeira das cartas conservadas. afinal, o embarque, deixo com melancolia, embora por um momento, mercê de Deus, a nossa batalha. Vou para outra batalha, certo de que esse duro sacrifício vai refletir de algum modo sobre a nossa causa modernista. Dá um grande abraço no Menotti, no Tácito, no Guilherme, no Luiz Aranha, no Couto de Barros, em toda essa corja ilustre que salvará o Brasil. Todos nós, desde o descobrimento, andamos a salvar o Brasil. Não dá para nós, não temos tempo aqui para analisarmos em detalhes essa carta, uma pincelada do que nós temos. Mas é possível apresentar que o clima é de despedida e ao se referir à causa modernista, emprega, além de dizer, de se colocar no meio dessa causa, nossa causa, ele vai empregar termos como batalha, concedendo à ação um caráter belicoso e missionário, do qual ele fazia parte. Deixando de lado os elementos mais noticiosos desse exemplar, o fragmento nos permite ao menos demarcar a constituição de um grupo, a corja ilustre, disposto a sistematizar e a difundir as novidades artísticas, encargo do qual o missivista não se exime. Sua expedição pelo México lhe rendeu o livro Estudos Brasileiros, o livro de poemas Toda América e a correspondência particularmente com sua esposa e Mário de Andrade. A correspondência com Mário tem também outro enfoque. A partir dessa viagem, eles continuam dialogando e seguem discutindo o processo de criação de cada um, acompanhado de comentários críticos, dando a medida do quanto estavam enfranhados no propósito de atualização da arte. Os diálogos epistolares entre eles mostram que os escritores buscavam de seu próprio meio interlocutores para os textos, projetos ou estudos em processo de criação, cujo objetivo reside na necessidade de receberem comentários, uma espécie de aval de orientação. Mário de Andrade, não tenho a correspondência de Mário para Ronald, mas em algumas das cartas, Mário responde perguntas que deveriam ter sido feitas, principalmente quanto ao mercado editorial, ao balanço das editoras, onde seriam as melhores editoras para publicar, conselhos também em relação a isso e também com relação a sua poesia. Então, aí nós temos o Ronald crítico ao responder. Ainda estou sob o sortilégio do teu carnaval, que é um poema conhecido do Mário. Podes confiar na beleza dessa obra, onde a pura miséria cotidiana se mistura com a mais límpida intuição estética. Salvo pequenas passagens em que eu desejar a menos eloquência e mais poesia. Todo poema é uma frescura de almas desnevadas. Em outro momento, em outra carta, ele vai dizer chamei a tua descoberta lirismo do real. Ele repete essa fórmula em diversas outras cartas, em diversos outros exemplares. Chamei a tua descoberta lirismo do real e sem a menor pretensão metafísica, parece que estou certo. A penetração contínua da realidade no teu movimento, criador, dá-lhe uma riqueza de substância maravilhosa. Acho este seu poema uma das tuas mais felizes intenções. Losango tem sobre Pauliceia a vantagem de ser livre de intenções. Pauliceia é um livro de poeta que se recorda, que se vinga, que insulta, que sofre, que às vezes se diverte. Losango é um livro do poeta que se deixa ser. Então, nós temos aí uma exposição breve dessas duas características que nós vamos encontrar na correspondência de Ronald para Mário de Andrade. Vistas no conjunto, estas cartas vão muito além da discussão sobre as formas do novo lirismo e também sobre a simples divulgação, para, aprofundando criticamente as perspectivas, discorrer sobre a amizade na instauração das bases do movimento e as diversas redes de sociabilidade cultivadas no momento. Já existe uma farta bibliografia que discute a questão da amizade na instauração do movimento modernista. E essas cartas também vão ilustrar essa bibliografia já assentada. A correspondência de Ronald e Mário é uma espécie de memória do diálogo aberto entre eles e atinge como força expressiva o papel testemunhal do Ronald crítico. Em alguns casos também, guarda traços da recepção da obra de Mário de Andrade. lá na primeira carta de 24 de setembro de 23 quando ele vai ao México Ronald escreve entusiasmadamente a Mário de Andrade e ali a carta vai prosseguir falando das suas conferências um turbilhão mais de mil pessoas em cada uma e afirma também que muitos perguntam por Mário e ainda vai perguntar como vamos de arte mande as novidades onde está a Claxon sabes que há no México eméritos colecionadores da nossa revista percebam que o nosso há uma coletividade quando ele fala da Claxon ele vai se vai se integrar ao conjunto de intelectuais que ali colaboraram. Como se vê Ronald Carvalho se envolveu com a arte moderna assumindo a pluralidade que essa arte favorecia pluralidade essa que no seu caso significava difundir sistematicamente seus pressupostos contudo nem sempre seus pares compartilhavam do mesmo ponto de vista e suas posturas geraram muitas polêmicas como também outras de suas cartas vão ilustrar. Para recompor a sua vitalidade no interior da convivência entre Ronald e Mário e dos propósitos que os unia foi preciso incorporar a este complexo a correspondência entre Mário de Andrade e outros modernistas mas o que eu não vou mencionar aqui não vou ilustrá-las porque o tempo já se infelizmente mostra esgotado então a minha intenção era falar das cartas exclusivamente de Ronald de Carvalho então sem querer me alongar muito destaco apenas que o autor carioca teria se identificado com as ideias de vanguarda pelo seu pragmatismo e por fornecer ao conjunto cultural da época um comportamento de larga eficácia social que seria oriundo justamente do seu papel divulgador atributo nem sempre entendido do mesmo jeito assim então vamos ver aqui finalizando nós podemos ver que pelas cartas podemos conhecer outros aspectos do modernismo Ronald Carvalho abraçou contundentemente a causa modernista se do ponto de vista estético abriu mão da provocação dos mais belicosos atuantes do movimento essa configuração do seu estilo era proposital consciente em conformidade com seus propósitos transformadores da nova arte e da conjuntura cultural como um todo por outro lado na intimidade das cartas aquelas escritas de pijama para empregar uma expressão que Mário de Andrade uma vez escreveu por outro lado Ronald assemelhou-se estilisticamente a artistas contemporâneos ao mesmo tempo em que incidia mais enfaticamente sobre o móvel da criação poética a essência de suas inquietações críticas nesses termos a leitura direta da correspondência de Ronald enseja ocasião para interpretarmos a crítica sobre o modernismo estimula o alcance da pesquisa em acervos e nos dois contextos no modernismo e no do acervo sua correspondência exprime os problemas e os alcances da epistolografia como objeto da crítica contemporânea por isso a epistolografia como objeto da crítica contemporânea retira o pesquisador do solo fechado e de rentabilidade analítica segura como é o exame exclusivo do texto acabado e nos encaminha para um outro solo desta vez movediço e repleto de evocações e memórias tocando na biografia não queremos não queremos aqui voltar ao tempo em que o homem era a explicação do texto nem tampouco queremos cantar a vazia morte do autor a correspondência e a correspondência de Ronald em especial vão iluminar o percurso biográfico intelectual escrevendo o homem em seu tempo longe de buscar explicações pessoais para as obras a epistolografia problematiza tais explicações propondo-se como um caminho de discussão dos paradigmas oficiais da história literária a proposta então do meu projeto não é erigir novo cânone modernista mas é olhar através dos bastidores da escrita íntima para um período em que para um período e para um escritor cujo nome gerou muita polêmica e mesmo assim foi confinado para o lugar secundário nos estudos analíticos sobre o seu tempo não é caso também de desconstrução do discurso oficial trata-se antes de fazer uso da correspondência para erigir um discurso que implica o olhar de outro gênero em seus detalhes compreendendo que a heterogeneidade de opiniões coabitava no cenário intelectual brasileiro dos anos 20 o exame de cartas e da carta de Ronald podem talvez projetar outras visões e essa é a proposta dessa pesquisa aqui sumariamente apresentada e em nome da qual pela atenção eu agradeço obrigado e até a próxima Aplausos